Historiando a vida de um compositor Dos nomes idos, hoje é o sucessor Chico Buarque de Holanda Músico, poeta e cantor Em seu mundo de talento e poesia E cadenciada melodia Revivendo o cancioneiro Dando um novo raio de luz A musa que ele conduz E acompanha seu progresso Cada canção para o povo é um sucesso A musa que ele conduz E acompanha seu progresso Cada canção para o povo é um sucesso Excelente predicar dos musicais Levantou vários festivais As musas suas inspiradoras Fizeram sua alma muitas vezes sofredora Quem não ouviu falar da moça feia na janela Quem ficou esperando a banda passar Já no ar da rita e Cristina E a de olhos fundo sofreradora Carolina Joana, mais um grande amor Que o acompanha para assistir Seu estimado tricolor Olê, 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 olá Olê, olê, olá, olê, olê Olê, olê, olá Olê, olê, olá, historiano Batida no compositor Novo e sinto Hoje é o sucessor De um voar de violenta Música, poeta e cantor Esse é o mundo Que está dentro de poesia De caprichada de loquia Ele quer educar do anel Tanto novo raio de luz A luta é que ele conduz Acompanha seu progresso A marcação para o povo é um sucesso A luta é que ele conduz Acompanha seu progresso A marcação para o povo é um sucesso Música, poeta e cantor 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 Olê, olê, olá! Olê, olê, olá! É o olhão, o olhão, o olhão, a grima de um povo de sul, o novo estímulo, o anel sucessor.